FITEC Assistência Técnica de Celular e Colombita Produções apresenta Beni Barone Na pegada do momento Vamos de sucesso, mais Colombita Beni Barone, na pegada do momento Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi Se caso com outros, pra fazer ciúme por aí O seu vizinho me falou, como você tá se sentindo agora Tudo bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor, continua o mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Luba na esquina, pode fazer ciúmes Você acabou comigo, brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Luba na esquina, pode fazer ciúmes Você acabou comigo, brigou com seu marido Agora vem me ver Estamos ao vivo Diretamente do centro de beleza Beni Barone Olha o sucesso Beni Barone Na pegada do momento Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi Se caso com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, como você tá se sentindo agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor, continua o mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Luba na esquina, pode fazer ciúmes Você acabou comigo, brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou comprar meu carro e comprar uma casa nova Luba na esquina, pode fazer ciúmes Você acabou comigo, brigou com seu marido Agora vem me ver É Colombita Produções Chama pro Barone Sucesso do Imperador Pequebel Beni Barone Na pegada do momento Tchau Música 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 Música